Eu quero dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga. Hoje vamos falar sobre como ganhar muito mais conhecimento, oportunidade de trabalho e muito mais dinheiro. Tudo isso tem a ver com a pós-graduação, seja pra aprofundar os seus conhecimentos, ou melhorar o seu desempenho, ou rotina de trabalho, ou para sonhar com novas posições no emprego atual. Para qualquer uma delas, pós é uma pós-graduação, é muito importante, é uma excelente opção. Afinal, se especializar é a melhor maneira de invertir na própria carreira. Garantindo ganhos profissionais no futuro. A pós-graduação tem também, ela vai ampliar as suas possibilidades de carreira dentro de uma área. Com uma especialização, diferentes cargos podem se tornar disponíveis. Agora, a melhor parte é pra você. A oportunidade, sabe onde você vai conseguir tudo isso? Vem pra Favene. São mais de mil cursos pós-graduação, com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso. Com mensalidades a partir de apenas 55 reais. Já são mais de 500 mil alunos. 500 mil alunos matriculados. Gente, quanta gente. Que coisa boa. Comprovando o quê? A qualidade, a excelência da Favene. Não perca mais tempo. Matricule-se já. E garanta um futuro melhor. Vem pra Favene. Ok?